Agora fechando o carro bem 10 deste domingo, eu estou aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro porque você quer, você pode ir nesta semana, você vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro porque a Vox Volkswagen para esta semana preparou ofertas imbatíveis. Bom dia, Pablo! Bom dia, bom dia, Fábio! Ofertas imbatíveis sim! Temos Fox Connect a partir de R$ 49,990, você só vai encontrar aqui. Temos todas as cores. Muito bem! Olha só a primeira super oferta da Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para começar, nós temos esse Fox, que é o Connect 1.6. Ele é completo, como o Pablo acabou de frisar, a partir de R$ 49,990. A partir de R$ 49,990, você vem para a Vox Volkswagen na 15 de novembro, faz um test drive, vai se apaixonar e vai levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro Para esta semana, última unidade, Tiguan com bônus de R$ 25 mil. Não dá para perder. Tiguan com bônus de R$ 25 mil. É a última unidade nesta semana na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Para esta semana, tem Jetta à pronta entrega com bônus de R$ 7.200. Isto mesmo, bônus de R$ 7.200 no Jetta à pronta entrega. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Gol Track a partir de R$ 46.590. Gol Track a partir de R$ 46.590. É muito barato, Pablo! Barato demais, Pablo, para o carro, que é muito barato mesmo. Nesta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Cross Up TSI. Somente este é a última unidade por R$ 58.900. Apenas R$ 58.900 e mais. Nele, você leva com taxa zero. É taxa zero neste veículo. Não dá para perder. Para fechar as ofertas desta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem toda a linha Polo à pronta entrega na Vox Volkswagen a partir de R$ 49.990. A partir de R$ 49.990, toda a linha Polo, Pablo! Toda a linha Polo à pronta entrega, até o mais completo com o painel digital. E você que vier segunda, terça e quarta fechar negócio na Vox, você tem garantido emplacamento IPVA cortesia, por conta da casa. É para trocar de carro e levar para a garagem um Volkswagen zero quilômetro. Queima de estoque total. Vem para cá que aqui a gente não perde o negócio. Vem para a Vox Volkswagen. Afinal de contas, aqui na Vox Volkswagen, você vai fechar o melhor negócio. Programa Carro Bem 10, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui com as melhores ofertas preparadas para você. Legenda Adriana Zanotto